Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar sua energia com a realidade desejada. Na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. Na verdade, existe a falta de consciência. E este áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Zero Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Oito Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Oito O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Zero Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Zero Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho tempe-se e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver com a prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho tempe-se e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e a bondade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e a bondade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e a bondade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por dinheiro. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 4. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e a bondade. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 5. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por dinheiro. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5. Dois... Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 6. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 1. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. 5. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre o dinheiro. 5. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 4. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5. 2. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. 2. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 4. 1. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. 5. O tempo e a atenção que ele merece. 5. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. 7. Me permitirá fazer as coisas que desejo. 5. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. 2. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 5. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. 5. 2. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 7. 4. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. 5. 2. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 8. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. 2. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. 4. 1. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 8. E a atenção e a atenção que ele merece. 5. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 9. 7. É uma coisa boa para minha vida. 10. 4. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 10. 5. 2. O Universo está me ajudando. 11. 7. 4. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. 10. 5. 2. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim. 11. 7. 4. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 11. 5. 2. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 12. Eu visualizo ser rico. 12. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 13. 5. 2. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 14. 7. 4. O dinheiro é uma parte importante e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. 15. 5. 2. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 15. 7. 4. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 16. 5. 2. Ter mais dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 17. 4. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. 17. 5. Obrigado. 18. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 18. 7. 4. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. 19. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 20. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 20. 5. Ter mais dinheiro sobre dinheiro. 21. 5. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 21. 7. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 22. O dinheiro é uma coisa importante para receber mais dinheiro. 23. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 23. Obrigado, Universo. 23. two. Por me permitir viver em prosperidade. 24. Me permitirá fazer as coisas que desejo. 25. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. E a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Me permitirá a ti fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, quatro, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sete, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Sete, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Sete, o meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, quatro, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sete, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Sete, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete, o meu dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Sete, o meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Sete, o meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete, o meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sete, o meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mesa. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro com o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Obrigado, universo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me dá oportunidade de fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. simplesmente na minha vida. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Oito. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oito. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. e a atenção que ele merece. Oito. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. Dois. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Oito. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois. Zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Oito. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Oito. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. Dois. Zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Oito. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. Dois. Zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Oito. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois. Zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Oito. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Se me permitirá fazer as coisas que desejo. Oito. 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 importante da minha vida e do olho templo-se e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho templo e a atenção que ele merece. ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Tenho tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro te dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sinto obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5, 2, 7, 4, 1, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5, 2, 7, 4, 1, o dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 7, 4, 1, o dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5, 2, 7, 5, 2, 7, 4, 1, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. 5, 2, 7, 5, 1, o dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7, 4, 1, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 7, 4, 1, o dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5, 2, 1, o dinheiro é uma coisa boa para mim. 7, 4, 1, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5, 2, 6, 1, o dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5, 1, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 7, 4, 1, o dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5, 2, 1, o dinheiro é uma coisa boa para mim. 7, 4, 1, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5, 1, o dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 7, 1, o dinheiro é uma coisa boa para mim. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar a minha vida. Sá, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Obrigado, Universo, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho dentro e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Sim, o Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. Sá, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho dentro e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 4. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. 4. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. E a atenção que ele merece. 5. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar na minha vida. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. 7. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. O meu dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 9. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 10. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 10. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. 12. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. 13. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para mim. dinheiro. Sim, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações mais ao universo sobre dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão e estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 7. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 8. Estou pronto e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 8. Estou pronto e me permitindo viver em prosperidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 9. Estou pronto e me permitindo viver em prosperidade. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 10. Estou pronto e me permitindo viver em prosperidade. Obrigado, universo. 10. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 10. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 10. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 11. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 12. Me dá oportunidade de me tirar e fazer as coisas que desejo. 13. Estou pronto e me permitindo viver em prosperidade. 13. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. O Universo, por me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O dinheiro serve e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar a minha vida. O dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Oito. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Oito. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Oito. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. O dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Oito. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Dois. Zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Oito. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Dois. Zero. O dinheiro é uma parte de porcentes de um tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Dois. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida e para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar velhoso. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Dois. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Oito. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Dois. Zero. O dinheiro é uma parte de porcentes de um tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. É uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Oito Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Oito O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no Universo sobre dinheiro. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. A atenção que ele merece. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O que me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Oito Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Oito O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Zero Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Zero O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Tenho tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, Universo. Em me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho tente-se e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. O meu dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Tempo e atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo está me ajudando? O universo está me ajudando a atrair dinheiro. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro te dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dole o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dole o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dole o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Cinco, dois, sete, 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 sete. na minha vida, para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. O tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sá, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sá, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Sim, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, quatro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sete, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Sete, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, quatro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sete, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Sete, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sete, o dinheiro é uma coisa boa para me dar. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Sete, o meu dinheiro me permitirá fazer as coisas que desejo. Sete, o dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, Universo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, entorno o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida de zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Se eu fizer isso, os ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida de zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Obrigado, Universo, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida de zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Obrigado, Universo, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no Universo sobre dinheiro. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida de zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Oito. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. Dois. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Oito. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Dois. Zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Oito. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida de zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, Universo. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperecimento. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Oito. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Dois. Zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Se me permitirá fazer as coisas que desejo. Oito. Eu visualizo ser rico. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperecimento. Oito. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre dinheiro. Obrigado, Universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Dois. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo, o ar e a atenção que ele merece. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Oito. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Dois. Zero. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, Universo. Por me permitir viver em prosperidade. É uma coisa boa para minha vida. É uma coisa boa para minha vida. O dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro é uma coisa boa para mim. Encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Zero. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oito. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Zero. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Oito. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. Zero. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oito. O dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O dinheiro parece importante é um Cabinetил面. O dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O dinheiro está me estudando normalmente no universo em Capacão. O dinheiro está me ajudando. O dinheiro está me ajudando a voltar do jogo em tempo. O trabalho está me ajudando comoBecauseUPM. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. E assim, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Dois, obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por um metro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sobre dinheiro. Dois, zero. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Um. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Cinco. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Quatro. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Cinco. Dois, zero. O universo está me ajudando. Sete. Na minha quatro. Um. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Cinco. Dois, zero. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por um metro. Quatro. Um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Cinco. Dois, zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Cinco. Sobre dinheiro. Dois, zero. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Um. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. E a atenção que ele merece. Cinco. Dois, zero. Por me permitir viver e prosperar a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e a vontade. Cinco. Dois, zero. Se eu for mais dinheiro é mais dinheiro e ter muito dinheiro e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Um. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Cinco. Dois, zero. Obrigado. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir viver em prospereza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prospereza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 4 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prospereza. 7 4 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5 Obrigado, 2 O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 7 5 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 5 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. 5 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7 Obrigado, universo, por me permitir viver em prospereza. 7 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 8 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 9 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 9 Obrigado, 1 Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 7 4 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece. 5 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 10 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. 5 5 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7 4 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece. 6 Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar na minha vida. 7 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 8 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 9 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 10 Obrigado, universo, 2 O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 11 7 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece. 11 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 12 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 13 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7 4 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 14 Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar na minha vida. 14 Me permitirá fazer as coisas que desejo. 15 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 15 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 17 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 15 O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 17 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 18 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 19 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 20 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 21 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. 21 Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar na minha vida. 21 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 21 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 22 Obrigado, universo. 23 O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 23 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 24 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 24 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 24 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 24 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. 25 O universo está me ajudando a ter muito tempo e a atenção que ele merece. 25 Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. 25 Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 27 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 27 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo. 28 Sobre dinheiro. 29 Obrigado, universo. 30 Sim, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 30 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 31 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 30 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 31 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 31 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. 32 Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. 32 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. 33 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 34 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 35 O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero. 35 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 36 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 37 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 37 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 37 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 38 Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 38 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 39 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 39 O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 40 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 40 O meu dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 40 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 41 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 41 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 41 E a atenção que ele merece. 42 Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 42 Certo 42 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. 42 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 42 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o mundo. 42 Obrigado, universo. 42 O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 42 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 42 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 42 Eu visualizo ser rico. 42 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 42 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 42 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. 43 O tempo e a atenção que ele merece. 43 Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 42 43 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 44 Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 44 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 45 45 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 45 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 46 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 48 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 47 O dinheiro 47 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 48 48 Ordem Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 48 O dinheiro 48 45 O dinheiro 48 48 O dinheiro O dinheiro 49 50 50 O dinheiro 50 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. O tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e torno o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. O meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e torno o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. feia a atenção e a atenção que ele merece. Obrigado, universo. Por me permitir viver em prosperidade. Cinco. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. E sete. Para criar prosperidade e abundância. Oito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho, o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho, o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Oito, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Oito, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito, o dinheiro é uma parte importante da minha vida. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. Oito, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Oito, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, sete, meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Oito, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. Zero, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo o ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Zero, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Zero, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Zero, obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo o ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Zero, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. Zero, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O Brasil é uma coisa boa para a minha vida. O Brasil é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e a bom vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro te multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. O tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O que me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 1. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. Obrigado, Universo, por me permitir viver e prosperar. 4. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao Universo sobre o dinheiro. 5. Obrigado, Universo, por mim. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por ele. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2, 7, 4, 1, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, 2, 7, 4, 1, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5, 2, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5, 2, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 7, 4, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 8, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 8, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 9, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 9, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 10, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 10, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 11, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 11, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 11, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 11, 5, 1, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu gosto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete. Quarto. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Cinco. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Quatro. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Cinco. Obrigado. Dois. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Sete. Quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Cinco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Cinco. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. Sete. Quatro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. E a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete. O universo está me ajudando a fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Cinco. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Quatro. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Cinco. Obrigado. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. Quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou o tempo e a atenção que ele merece. Cinco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. E eu visualizo ser rico. Minhas ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. Cinco. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete. Quatro. O dinheiro é uma parte importante da vida. O tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minhas ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Cinco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Quatro. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. Cinco. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete. Quatro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sete. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Sete. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Sete. Quatro. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete. Quatro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sete. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Obrigado, universo. Sete. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Quatro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. O tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Sete. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sete. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pelo dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro hoje para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pelo dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu visualizo ser rico. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro com o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pelo dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro com o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pelo dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O que me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre o dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O que me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O meu dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. E a atenção que ele merece. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Para criar prosperidade e abundância. 8. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 8. Obrigado, universo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 9. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 10. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 8. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 10. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 11. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 12. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 12. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 13. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 14. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 15. Me permitirá fazer as coisas que desejo. 15. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 16. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 17. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 18. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 18. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 19. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 20. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 20. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 21. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 21. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 21. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro. 21. O universo está me ajudando a atrair dinheiro útil para minha vida diariamente. 22. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece. 22. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 23. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 23. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 24. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 24. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 24. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 25. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 26. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 26. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 27. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 27. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 28. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 29. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 29. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida. 30. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 30. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 30. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 30. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 31. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 30. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 31. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro. 31. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 31. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 32. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 32. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 32. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 33. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 33. Obrigado, universo. 33. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 34. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 35. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 35. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 35. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 35. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 35. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 37. Uma coisa boa para minha vida. 35. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 36. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 37. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 37. Obrigado, universo. 37. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 38. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 38. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 38. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 39. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 39. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. 40. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 40. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 40. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 41. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 41. Obrigado, universo. 42. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 41. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 42. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 42. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 42. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 43. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 45. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 44. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 45. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 45. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 46. Obrigado, universo. 47. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por ele. 47. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 47. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 48. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 48. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 49. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 50. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. 49. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 50. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 50. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 51. Obrigado, universo. 51. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 51. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. 52. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo. 52. Eu visualizo. 52. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 52. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 53. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 54. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 55. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e a atenção que merece. 55. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar minha vida. me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 5 2 ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro 5 2 0 meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida 5 2 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora sinto obrigado o universo me permitir viver em prosperidade 7 me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 5 2 ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro 5 5 2 o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece 5 2 ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me dá a oportunidade de tornar o mundo fazer as coisas que desejo eu visualizo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida 5 2 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente 4 1 o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora e a atenção que ele merece 5 obrigado do universo por me permitir viver em prosperidade 7 me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 5 2 ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 obrigado o universo o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim 7 4 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do o tempo e a atenção que ele merece 5 2 ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro 5 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida 7 4 o dinheiro está me ajudando 5 ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor 7 eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 obrigado 5 o meu dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim 7 4 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do o tempo e a atenção que ele merece 5 5 ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro 5 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida 7 4 o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver em prosperidade 7 eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 5 ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor 4 eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 obrigado 1 2 meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 4 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece 5 ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida na minha vida ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor 7 eu visualizo eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro 5 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente 7 4 o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado o universo por me permitir viver e prosperar para minha vida 7 eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor 7 eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a trazer dinheiro para minha vida dia 7 estou pronto e disposto a receber mais dinheiro dentro dentro e a atenção que ele merece obrigado o universo por me permitir viver e prosperar eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância que ele merece ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar zero me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado sim o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver em prosperidade zero me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida me dou o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente sete estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora oito obrigado universo por me permitir viver em prosperidade zero eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver em prosperidade eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado universo meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me dá oportunidade de me tirar ou fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora obrigado universo por me permitir viver e prosperar para minha vida me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo eu visualizo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida o sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida e o dia estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora obrigado universo por me permitir viver em prosperidade eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida dia a dia zero o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora obrigado universo por me permitir viver e prosperidade e prosperidade eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e tome o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida se me permitirá fazer as coisas que desejo e eu visualizo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora obrigado universo por me permitir viver em prosperidade 5 me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro 8 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida sim diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora obrigado universo por me permitir viver em prosperidade me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sete o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente oito estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora obrigado universo por me permitir viver em prosperidade oito eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro oito o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece zero ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente oito estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar minha vida me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado 7 meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 8 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente 8 o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece obrigado universo me permitir viver e prosperar para minha vida me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece zero ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dinheiro zero o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente oito o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro sempre e a atenção que ele merece zero obrigado universo por me permitir viver em prosperidade eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do tempo e atenção que ele merece zero ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro zero o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida porque eu me paro diariamente oito estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora e atenção dois obrigado universo por me permitir viver em prosperidade eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância que ele merece ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro dois zero obrigado universo o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro um o dinheiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece dois zero ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida dois zero o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro assim dois obrigado universo por me permitir viver em prosperidade quatro me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância dois zero ser rico e ter muito dinheiro e dar oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro dois zero obrigado universo o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece dois zero ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente no universo sobre dois zero o universo está me ajudando a trazer dinheiro para minha vida diariamente um estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora cinco obrigado obrigado universo por me permitir viver em prosperidade quatro me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por um o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente um estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado o universo por me permitir viver e prosperar quatro me permitirá fazer as coisas que desejo eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância cinco dois ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor um eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro quatro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece cinco dois ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me dar oportunidade e me permitirá fazer as coisas que desejo eu visualizo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida de agora o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida 5 2 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 4 estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora sinto obrigado universo me permitir viver em prosperidade 7 me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 2 o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece 5 2 ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida 5 2 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente 4 1 estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 5 obrigado universo por me permitir viver em prosperidade 7 me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 5 2 ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 obrigado o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim 7 4 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece 5 2 ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida 5 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida 7 4 estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece 5 obrigado universo por me permitir viver em prosperidade 7 4 eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 5 ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor 7 eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 obrigado 2 o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 4 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece 5 ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me dar oportunidade me permitirá fazer as coisas que desejo eu visualizo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mesa sobre dinheiro 5 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida 7 4 o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora e a atenção que ele merece obrigado o universo por me permitir viver em prosperidade 7 eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 obrigado 2 meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 4 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro 5 o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 7 4 o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar minha vida me permitirá fazer as coisas eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado universo meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 o dinheiro é uma parte importante da minha vida me dou o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar 7 eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo eu visualizo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar 7 eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro 5 o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente 7 o dinheiro estou pronto e disposto a receber mais dinheiro o tempo e a atenção que ele merece obrigado universo por me permitir viver e prosperar zero me permitirá fazer as coisas que eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor 7 eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por zero o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo sete eu visualizo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mesa sobre dinheiro o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente sete estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora oito que ele merece obrigado universo por me permitir viver em prosperidade eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância na minha vida ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro obrigado universo meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro o dinheiro é uma parte importante da minha vida entorno o tempo e a atenção que ele merece ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permitirá fazer as coisas que desejo ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mesa sobre dinheiro universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida que eu me fazer estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora obrigado universo por me permitir viver em prosperidade mais ae e o 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 Legenda Adriana Zanotto